Vamos pegar aqui galera alguns minérios como esse de ferro e de ouro galera E também vamos pegar algumas comidinhas como o porquinho cru, a vaca cru, a galinha cru e o coelho cru galera Enquanto a gente colocar na craft table vocês vão ver o que que vai acontecer que é uma coisa É uma coisa, é uma coisa diferenciada ok? É uma parada muito louca Vamos ver aqui, vamos, ó E aí gente, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial e galerinha suas ratazanas Você não gostou que eu te chamei? Você não gostou que eu te chamei de ratazana? Ah beleza, então reclama pra ele lá, ó Vai lá reclamar pro José, tá? Não gostou? Reclama pra ele, beleza meu irmão? Bom, hoje eu tô loli Hoje estamos aqui em um vídeo que é muito especial Caraca, mano Minecraft é meio louco, né? Ah! Ah, o que que vocês estão se matando, brother? Não faz isso Bom galera, hoje estamos aqui em um vídeo muito especial que hoje eu vou mostrar pra vocês exatamente 3, 6 São 6 datapack Estuquezinhos extremel do meu bens a Deus O que que são as datapack? Se tu não sabe, eu também não sei Irineu, que você não sabe nem eu Você não sabe nem eu Mas enfim, eu sei Na verdade eu sei o que que é uma datapack É que eu tô viajando, tá? Enfim, datapack é aquele mod É tipo um mod que você vai adicionar apenas no seu mundo Ok? No seu mundo, nesse mundo aqui Entende? Não vai ser adicionado no seu Minecraft inteiro Então tu vai poder ir num outro mapa aí e esse mod não vai estar funcionando Vai estar só funcionando para este mundo E é muito da hora, mano, é muito gostoso porque é como se fosse um mod, mas não é um mod Fez sentido pra você? Problema fácil Mas enfim, vamos para a nossa primeira datapack Galera, na verdade datapack não, né? A gente tem que mostrar como é que se faz primeiro Bom, primeiramente, galera, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão me seguir aqui no Instagram, galera, tá aí na descrição do vídeo Essa daqui foi a minha última foto que eu postei Então vai lá pra ver a minha última fotinho Comentar estuquezinhos, extremel, comentar o que você quiser, ok? Me segue lá que eu vou estar seguindo vocês, beleza? Bom, vamos para os datapack agora de verdade, né? Bom, vocês estão vendo a minha tela aqui, galera, certinho do Minecraft Bom, agora vamos adicionar as datapack Vocês vão sair do seu mundinho normal Vocês vão clicar no mundo que vocês querem Vão clicar em Edit, Open Word Folder E está pronto o software de vocês Vai estar aqui a pasta datapack do Minecraft, meus irmãozão Não vai ter nádegas dentro dela O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar desses seis... Seis datapack A primeira é a Roma Datapack Home Datapack Outro é Mob Orbs Que eu vou mostrar pra vocês Multiplayer Sleep Super Sponge E tal que teve criaturas E fornece... E vocês vão ver o que vai acontecer Depois que a gente entrar no Minecraft novamente E agora apertar Save E entrar no nosso mundo gostosinho de melão Não é mesmo, Nilce? Assim Bom, estamos aqui Entrei Vocês viram que eu entrei meio torto Aqui, meio travado Tudo bem, não tem problema não Quando vocês entrarem no seu mundo Vocês vão dar barra reloading É isso Só... Só... Só reloading mesmo Dando barra reloading Vai estar funcionando todos os datapacks pra vocês Ah, galera Se eu não me lembrar de colocar aí na descrição do vídeo Vai lá, me segue no Instagram Me manda uma DM Que aí eu vou te dar... As datapacks, tá? Pelo amor de Deus Bom Pega pro vídeo, por favor Ah, outra coisa Eu vou querer um like hoje, tá? Só um like nesse vídeo Se tiver... Se tiver zero like eu vou ficar triste Se tiver dois likes eu vou ficar mais triste ainda Eu não quero mais do que um Se tiver mais do que um, velho Eu vou ser obrigado a excluir meu canal Bom, vamos para o nosso primeiro datapack, galera O primeiro datapack que funciona é o seguinte Vocês vão precisar de uma crafting table Vocês vão precisar também de um olho do The End Vocês vão precisar também de dois diamantes Cadê os dinamantes? E também dois ferros É simples, bem gostosinho Tem que fazer Mas tem um porém Isso daqui é uma orb, tá? Ela vai se transformar numa orb Só que tem um porém Como eu tô no game mod Essa orb vai funcionar várias vezes Mas se você tiver no survival Ela vai funcionar só uma vez para cada mob, ok? Então você vai ter que fazer várias vezes Bom, é o seguinte Eu quero O que que foi isso na tua cabeça? Já explico pra vocês o que que é isso na cabeça dele Bom, vamos lá, galera Cadê a galinha? Ok Bom, se a gente jogar na galinha Olha só o que que vai acontecer Galinha, não foge, hein? Tu tá fugindo da sua loucona? Vem cá E está aqui a nossa primeira orb, galera Morb, né? Tá escrito Morb Que é de Mob, né? E nessa morbi aqui A gente tem a galinha Então se a gente jogar Dropar ela lá na pomba da baleia Vai spawnar na galita, mano E assim por diante Se a gente colocar no villager Vai acontecer a mesma coisa Vai ter um villager E se a gente fizer com Cadê o Iron Golem que estava aqui? Ah, você está aí Seu sapadinho de meia tigela Tem que ser duas vezes Estranho pra chuchu E aqui temos o nosso querido Iron Golem Temos também a possibilidade de pegar Lás Avelina E outros mobs também Peraí, peraí, peraí Será que o Wither Boss e... Outro mob tem O Wither Boss e o Ender Dragon Será? 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 Barra spawn point Vamos dar um barra spawn point aqui Ok Barra summon Wither Boss Vem cá, Wither Vrau 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 É, tá bom Não está funcionando Não funcionou Não funcionou Beleza Barra summon Ender Dragon Wither Dragon Joguei nele Não está acontecendo Sai daqui Seu feio Barra kill Arroba e... Ah, mas eu não queria matar todo mundo Ah, dane isso, vai Matei todo mundo Porque eu sou mano Ah, beleza Vai, vamos continuar O que aconteceu aqui? O que, o que, o que Nossa, mano O Ender Dragon é bem loucão, né? Enfim Vamos para a nossa próxima Tata pack do Minecraft Que é a home Vamos supor, galera Todo mundo conhece os comandos de Minecraft Em servidores Principalmente o barra set home, né? Então, vamos supor que a gente quer dar um setar a nossa home A gente vem aqui, ó Barra set home Sete E coloca um valor aqui, número um A nossa primeira casinha E aí, você está lá na bomba da baleia Lá longe Mas longe Mas muito Mas muito longe E aí, o que que você quer fazer? Ah, meu Deus Eu estou perdido Ah, não O que que eu vou fazer, gente? Você vai fazer barras Barra trigger Trigger home E... Home 1 Não, home Gente Sete home? Não Como é que... Barra home Barra home Sete Gente, como é que eu vou pra nós? Ai, gente, eu sou burro Não era home com H minúsculo Que nem eu estava colocando É Barra home Com H maiúsculo Então, você está lá longe Lá Longe 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 E aí, você dá um barras Trigger home E você volta para o seu mondinho É É só É só isso É É só Parabéns É o melhor datapack que você já trouxe na vida Bom, vamos para o nosso próximo, galera Que aqui temos dois villagers, galera Vamos colocar aqui, ó Aqui e aqui Dois villagers Vocês vão ver o que que vai acontecer Quando... Olha aquilo ali, velho WTF Galerinha de peão Sabe o que isso significa? Que... Eles... Eles só estão conversando mesmo É isso É só É isso aí Eles estão conversando entre si É sério Eu não estou zoando Isso daqui É como se eles estivessem conversando Entre si mesmo Entre... Entre um e ele É... É isso Esse... É só isso É... É só... Ah, não, velho É realmente, tá, gente? Desculpa É só isso essa datapack, ok? É só isso mesmo que ela faz Mas, enfim É uma datapack onde que eles ficam conversando E aparecem em cima Claro que não é Uma conversa, né? Normal, mas... Vocês entendem o que é? Por favor, de Deus Bom, vamos para a nossa próxima, galera Que esse daqui é gostoso Esse daqui é bom, hein? Esse daqui é bom, hein? Vamos pegar aqui uma crafting table Vamos pegar aqui, galera Alguns minérios Como esse de ferro e de ouro, galera E também vamos pegar algumas comidinhas Como o porquinho cru A vaca cru A galinha cru E o coelho cru, galera Enquanto a gente colocar na crafting table Vocês vão ver o que vai acontecer Que é uma coisa... É uma coisa... É uma coisa diferenciada, ok? É uma parada muito louca Bom, vamos ver aqui Vamos... Ó Vou colocar, hein? Vocês estão preparados? Só se liga Olha isso aqui Olha isso aqui Ah! Que bênção, velho! Finalmente a gente pode ter todos os ferros Sem precisar cozinhar, meus irmãozão Olha que gostoso Isso daqui, velho Isso daqui é muito bom, mano Por favor Minecraft Ô, Minecraft Tá bom, não coloca isso daqui Não precisa, tá, Minecraft? Não precisa Isso daqui é besteira, tá? Eu sei, eu sei Ai, gente, eu sei que é besteira isso daqui Ah, mas eu quis Bom, vamos para o nosso próximo, galera Que esse daqui é gostoso, hein? Esse daqui é bom, hein? Esse daqui é uma data pack Que se você estiver jogando junto com o seu amiguinho Dentro do servidor É o seguinte Você quer dormir, tá? De noite e tudo mais É que eu não tô no servidor E nem tenho amigos Passou? Passou? Bom, é o seguinte, galera Quando você está no servidor de Minecraft E você tenta dormir E o seu amigo não quer dormir E a gente não consegue Mas com essa data pack Que tá aqui dentro do jogo, galera Quando tem 50% dos players Deitados na cama A noite vai passar E vai ser de dia Ou seja, se tiver 4 pessoas dentro do servidor E duas delas estarem na cama A noite vai passar pra de dia Se tiver apenas uma E três fora da cama Não vai passar Se tiver três na cama E uma Vai passar também Tem que ter 50% dos players Dentro da cama Pra poder dormir Eu coloquei essa Essa data pack Porque eu acho que é uma Data pack útil Né? Diferente de todas Que eu já coloquei aqui no canal Mas agora vamos para a nossa próxima E provavelmente A mais OP de todas Do mundo inteiro, meu Não, essa daqui Ok Essa daqui Eu admito que ela é um pouco OP Ela é um pouquinho desbalanceada Mas talvez Só um pouquinho Né, gente? Pela vontade de Deus É uma data pack, galera Que a gente vai precisar De alguns itens aqui Como, por exemplo Vamos precisar de esponja Cadê a esponja? Vamos pegar aqui, ó Esponja E também vamos precisar De um item básico, né? Que todo mundo tem aí Que é a Nether Star A gente vai precisar dropar Acho que são São nove? Ih, já me perdi as contas aqui Deixa eu ver Uma, duas Três, duas Duas de cada Ah, meu Deus do céu Eu nem sei quanto aqui tem que pôr aqui Uma, duas Três Quatro Cinco Seis E aqui são só três, né? Uma, duas Três Quatro É, são três, galera São seis esponjas E três Nether Star Nossa, Stux Mas é muito OP isso daqui Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Mas, cara, vocês Olha só Eu vou pegar uma esponja aqui dentro do Minecraft Olha só que coisa chata Nossa, que legal, hein, esponja Nossa, tirou bastante água, hein, esponja Uau Mas agora com a Magical Flying Esponja A gente pode tirar muito mais E também, fora que a gente pode controlar isso daqui, ó Por exemplo, a gente coloca aqui, ó Cem Não, vamos colocar cinquenta, tá? Ó, cinquenta Olha isso aqui Olha isso aqui, meu brother Tira todas as águas, velho E ainda dropa depois pra você reutilizá-la Então, se eu quiser novamente aqui, ó Colocar aqui, ó Olha só Isso daqui é gostoso, tá? Isso daqui é uma coisa gostosa, ok? Se tu falar que não é gostoso Tá mentindo, né? Vamos colocar a senha aqui, ó Vrauzete Ele vai até todos os blocos Pra frente e tudo mais Quando ele chega perto do mar Ele para também, tá, galera? Porque ele não vai tirar o mar inteiro Quer dizer Se tu quiser tirar o mar inteiro Tu pode, mas É melhor não, né, gente? Pelo amor de Deus Eu vou fazer tipo assim, né? Bom, enfim Ele tira bastante, olha só É bom É bom Eu gosto Eu gosto isso daqui É um negócio útil Né? Confeiamos, né? Isso daqui é útil, né? Pelo amor de Deus Se tu falar que não é útil Eu vou ser obrigado a te dar um tapa Nessa tua boca aí, mano Se liga Caraca, bem bravo Eu não sou não, gente Bom, vamos agora Eu sei que vocês querem ver Vou colocar aqui Na Nones Negócio Aqui, ó Como é que se chama? No mar Vamos colocar aqui no mar Vamos procurar o marzinho Alô, mar Alô, marciano Acima E vamos colocar lá embaixo Eita, pega Vamos começar por aqui, ó Vamos começar por aqui, hein Vou colocar, hein Vou colocar Coloquei Ó Ele meio que dá uma travada, tá? Então é meio complicado isso aqui De tu tirar o mar inteiro, né? Mas Se você quiser tirar o mar inteiro É por você mesmo É a sua culpa É o seu pefeito, né? Ok Enfim Ele vai tirando aqui a água Pra caramba, velho Mas eu não recomendo muito Porque como é um oceano Toda a água que tem aqui Ela vai cobrir novamente Então tu vai ter que ter muita esponja, né? Muita esponja não Muitos desse Magical Flying Esponja Ok Mas Caraca, velho O que que tá acontecendo aqui, meus brother? Bom Eu vou deixando o vídeo pra aqui Muito obrigado por que você Agora não se esqueça A valer o vídeo do seu like Comentário favorito E me segue lá no Instagram Tchau Tchau